Música Começamos mais uma transmissão com as principais notícias de hoje. O GENTE foi confirmado agora pela Globo a morte de um querido ator muito talentoso. E deixa vários fãs em lágrimas. Você vai conferir tudo agora. Mas antes, se possível, peça o seu gostei para ajudar no crescimento do canal. Feito isso, se você é novo, inscreva-se e ative a notificação para não perder os próximos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao nosso resumo de notícias. O nosso primeiro comunicado é sobre Arthur Aguiar, um dos assuntos mais comentados de hoje. Primeiramente, quero saber de vocês. Gostam do famoso? Sim ou não? Opina nos comentários. Na manhã de ontem, o ator Arthur Aguiar utilizou suas redes sociais para manifestar após sua filha ser alvo de polêmica. A pequena Sofia começou a ser atacada por internautas após dizer a um chefe de cozinha que o celular dele era de pobre. Ele deveria ter um iPhone e que ele precisava comprar outro dispositivo, porque o dele já estava ultrapassado. A menina é fruto do seu relacionamento com a coaxe de emagrecimento, Mayra Cardi, também ex-BBB. Atualmente é casada com Tiago Negro. Na ocasião, o ator publicou um vídeo se desculpando pelas falas de sua filha, pois muitas pessoas se sentiram ofendidas com a atitude da pequena. Ele deixou claro que não concorda com a atitude de Sofia e que após o ocorrido, já conversou com ela, dizendo o que ela fez de errado e que não pode tratar as pessoas daquela forma. Arthur também afirmou que não estava presente no momento e que se tivesse, teria corrigido na mesma hora. Arthur Aguiar contou que ficou sabendo sobre o vídeo muito depois, quando ele já havia sido publicado nas redes sociais. Arthur Aguiar afirmou que conversou com Sofia e a corrigiu. Arthur Aguiar afirmou que o que ela fez foi indelicado, mas deixou claro que ela apenas é uma menina de 5 anos e ainda está em processo de alfabetização e sendo educada pelos pais. Sem papas na língua, Arthur fez uma reflexão e disse que Sofia escutou alguém falando isso dentro de sua própria casa e apenas reproduziu a fala problemática. O ator ainda mandou indica para sua ex-mulher, Maira Cardi, já que a menina passa maior parte do tempo com ela. Já afirmou que tem certeza de que sua filha não tirou isso do nada, mas sim está aprendendo isso com alguém. Produziu o que alguém falou, disparou o moço. Cabe lembrar pessoal que ela acusou ele primeiro. Além disso, pessoal, a Maira tem ensinado ter um comportamento muito feio em relação à filha dela, ensinando que a menina deve escolher coisas caras e falando que não presta para elas. Então esse comportamento agressivo e feio da criança vem de parte dela. A Arthur Aguiar também defendeu a menina e pediu para que os internautas pararem de atacar uma criança. E afirmou que Sofia ainda não tem consciência dos seus atos e muito menos do que fala. Contudo, o ator apontou que quem está criticando a atitude dela na web já entende o que é certo e o que é errado. Quem critica é um ato maldoso, pois se trata de uma menina que tem apenas 5 anos. Realmente, o que a criança Sofia fez foi muito feio, não é verdade? A nossa próxima notícia é sobre o ator Caco Siocli. Primeiramente, quero saber de vocês. Fizeram a 10 com nota você dar para ele. Opina nos comentários. Criado no teatro, o ator, Caco Siocli chegou à televisão no final dos anos 90, num tempo que era feio atuar na televisão, como se o ator de televisão fosse menor que um ator de teatro, profissional de segunda categoria. Caco chegou a evitar papéis de protagonista. O galã, com receio de ser conhecido, apenas por sua aparência e não pelo trabalho. Maria vai com as outras. No universo, ele criticou sua postura do passado. Eu não queria ficar conhecido como galã. Queria ficar conhecido como ator. Eu fiz algumas cagadas em nome disso. Me chamaram para protagonizar uma novela. Entrar em uma novela e ficar com a mocinha. Eu fiz uma cara toda esquisita. Eu fugi um pouco disso. Me arrependo muito. Recusei várias novelas. O problema não era a TV. Era o preconceito que eu tinha sobre a televisão. Quando eu comecei a fazer televisão, comecei a fazer novela, eu ficava puto com a edição. Eu ficava puto com a rapidez das coisas. Eu gostava de teatro. Demorou para entender como se faz audiovisual. Demorou muito. Confessou o ator. Disse que recusou vários papéis de galã. Que hoje olha para trás e fala. Caco, por quê? Me arrependo muito. Confessou ele. A nossa última notícia é lamentável. A Globo entrou às pressas e comunicou a morte do renomado e amado ator Martin Mu. Ator de Rosiane e Sabrina. Morreu agora há pouco, aos 80 anos. Veterano das comédias. Atuou também dos filmes. O Sete suspeito. Uma babá quase suspeita. Um herói de brinquedo. O ator Martin Mu, conhecido por papéis em séries de sucesso da TV americana, morreu em sua residência. A notícia também foi confirmada por sua filha, Maggie Mu. Lutora executiva do desenho. Uma família pesada. Ela informou através das redes sociais. Com o coração partido, que compartilho a morte do meu pai, que faleceu em casa, após uma valente luta contra uma doença longa. Que ele descansa em paz. Fiquem aqui os meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um grande beijo e obrigado por fazer parte da família Conexão TV.